Alô galera, alô galera, alô galera, estamos ao vivo Aí, agora sim, estamos ao vivo Aqui no canal, Léo Tomé E hoje, bota pra atorar, hein? De volta, rapaz Fazendo aquele som massa pra galera E hoje tem Júnior dos teclados Fazendo aquele som esperto Vamos chegando aí, se inscrevendo no canal, compartilhando a live E vai ter muito mais aí pra galera, vamos fazer o som? Vamos, é isso aí Deixar com o Júnior aí É isso aí, boa noite, primeiramente Agradecendo a Deus, né? Por estar aqui Fazendo essa participação aqui Meu amigo Léo, né? É isso aí E um abraço, né? Toda galera aí que vai começar a assistir A gente tá assistindo, né? É isso aí, vamos lá Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu está Cuidando de mim No galto não vou me lançar Só pra tu mostrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver, tem nome para crer Gente, não troco nossa comunhão Pelo poder de conquistar Palácio, riqueza Eu não preciso ver, tem nome para crer 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 O Senhor está cuidando de mim Não troco nossa comunhão Pelo poder de conquistar Pelo poder de conquistar Palácio, riqueza Como o deserto isso vai passar E mesmo resistindo estou Quando minhas forças se esgotar O seu nome vem alimentar Te adorar é o que sustenta Te adorar é o que sustenta A mente em pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje ser Esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Ao vivo, hein? Tudo ao vivo, é isso aí Sem enrolação, né? Mais uma, mais uma, mais uma Junho dos Sagrados Se eu não volto pra casa Eu não posso viver Aqui sozinho Na solidão A besteira que eu fiz Foi deixar você mulher Hoje só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude escolher O amor que me deu Vocês Vou de vana Vá 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 de vana A solidão A solidão A besteira que eu fiz Foi deixar você mulher Hoje só resta A solidão A solidão Eu vivo Vá de vana Vá de vana Vá de vana Vá de vana Olá amor, que bom sentir você perto de mim Olá amor, que bom rever você Chama-me o Divanda Fá Divanda Há Menor Um abraço a toda a galera aí É isso aí hein, aqui é um em cima da outra sem tirar de dentro, vai Chega mais, chega mais Léo Léo Produções, Léo Tomé E aí? Valeu galera Valeu galera do canal, Léo Tomé, chegou aí a galera na área Tem aí, bom de bem bacana Produções, tá na área Boa noite É, tá que te calçaliz Ó, é Valdesu, rapaz, vale Valdesu O cabra é bom hein É isso aí Também chegou aqui na área Danilo de Jesus, valeu Danilo Danilo que está lá em São Sebastião, São Paulo Valeu É Um aloe para a mãe de Danilo, ele está mandando um aloe para a sua mãe Aí no Maria Gabriela Afonso também está na área, valeu Afonso Aquele abraço Lúcio Concursos está na área João Dantas também chegou na área É isso aí, Juninho dos Teclados mandando ver, botando para torar hein E quinta-feira que vem tem mais hein, vamos se inscrever no canal, compartilhar aí essa live E bora botar para torar, Juninho dos Teclados é com você Isso aí meu irmão Tem marca de batom em toda a minha roupa O que eu vou fazer, pra ela não ver, o que vou fazer Pra ela não ver, o que vou fazer Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez Sempre fez Quem ama tanto, deixa de amar Mulher fiumenta, não vai entender Que essas marcas de batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Hoje eu não volto pra casa E não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha vai me abandonar Vai me abandonar Tudo ao vivo Tem marca de batom em toda a minha roupa O que eu vou fazer, pra ela não ver, o que vou fazer Quero vir ao vivo Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto, deixa de amar Mulher fiumenta, não vai entender Que essas marcas de batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa E não, eu não posso voltar Chama Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar E hoje eu não volto pra casa E não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar 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 Puh É, aqui é tudo ao vivo, hein, meu irmão Chama, chama, chama da bota É isso aí Um abraço Um abraço Viva aí na live, hein É isso aí Um abraço Beijo no coração É isso aí, chama Agradecendo a cada músico, né, da cidade Que estão aí Presente, né Todo mundo humilde, simplicidade É isso aí Espero a gente aqui ter mais oportunidade Na cidade de Coraci, né É isso aí Chega mais, chega mais, chama Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta se não fosse a gente Daria certo Um episódio que não vai mais ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim Que não me dá remorso Nem ódio, nem raio É da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendura Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado A pilha bolhadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Chama na safona É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim Que não me dá Que não me dá remorso Nem ódio, nem raiva Não vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Não vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Ao vivo Tinha a vida inteira Não vai ser amor mesmo Não vai ser amor mesmo É verdade Não vai ser amor mesmo Que não me dá Chegou aí na área também Anderson Silva É o grande Nino Chegou aí também Nida Silva Nida Silva tá na área Aí Júnior gostou Vamos botar pra torar Quinta-feira que vem tem mais Bota pra torar É a live mais divertida Do Brasil E aí, vamos? Vamos fazer mais Que o calor tá demais E o suor tá descendo É isso aí Chama Fazer uma serestinha aqui, né? Tocar uma seresta aqui agora por mim É isso aí Chama Sou o amor passageiro Que vai passando Na tua vida Eu disse sou Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Ou se você quiser Me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Chega pra resenha Chega pra resenha Ou se você quiser Ou se você quiser Me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ao vivo, hein? Venha comigo Eu disse vou Vou Vivendo assim Uh Sofrendo assim Sem ter você Eu disse não Não Posso ficar Nem um minuto Junto a você Ou se você quiser Me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ao vivo, bebê Ou se você quiser Me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Uh Celeste ao vivo, hein? Eu disse vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você Eu disse não Não Posso ficar Nem um minuto Junto a você Ou se você quiser Me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou se você quiser Ou se você quiser Me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ao vivo É isso aí Valeu canal Léo Tomé É isso aí Beleza Massa o som aqui É isso aí Um abraço A toda galera da feirinha É isso aí De região Um abraço A galera de São Paulo Boiçucanga O litoral aí É isso aí Um abraço A galera Da Avenida Tartanga É isso aí Candeeiro Valeu Crueira Um abraço A Cremilso Silva Da Bahia É isso aí Um abraço Minha esposa Nenida É isso aí Beijo no coração A galera De Itamutinga Um abraço Também Toda hora Toda vez Está presente Galera de Almadina Valeu João João e companhia Lúcio Luciana Luciano Show Chega mais Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Já passou O que importa é saber Para onde eu vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Só tenho um sol com um abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Tudo ao vivo Vem Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo agora Galera Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem pra noite de luba Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo 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 Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Só tenho um sol com um abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Em uma cabana No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noite de luba Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Minha senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Minha senhorita Vem morar comigo Outra vez O meu coração te procura Tudo ao vivo aqui Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traz de volta o seu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Ao vivo Quero ouvir Preciso Preciso de você Aqui Amor Sou seu dependente Coração carente Pra me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tu der saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso Preciso de você Aqui Amor Sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Se seu amor Tu der saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Se seu amor Tu der saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Se sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei Palavra de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro Nem prata Te amo Te amo Conquistar uma mulher Eu daria tudo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo À noite sozinho Esse é o nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer que te amo, te amo Baby, eu te amo demais À noite sozinho Esse é o nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer que te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Ao vivo! Ao vivo, hein? Bota pra torar, bota pra torar Que é ao vivo É isso aí, chama Com a serestinha dessa aí, rapaz A gente vai até amanhã de manhã Chegou mais gente aí na live Chegou o Roniel Costa Valeu, Roniel Roberto Santos Valeu, Beto Chegou aí também Edson Fernandes Valeu, Edson Gileno Tocuato É o grande Frank Que tá na área aí Tá ligado Nida Silva Nida Silva Tá mandando aí Um beijo aí Para o Júnior dos teclados É isso aí Lúcio Concursos Falou que o repertório Tá massa Tá massa, massa, massa Então vamos botar pra torar Que o negócio tá massa, hein? Seresta boa Júnior, seus teclados Chama, menino Chama É isso aí Beleza Mandando um abraço A toda a galera Que tá me assistindo aí, né? Já chegou mais gente É isso aí Beleza Um abraço para Todos os músicos, né? Da cidade de Coraci Todos os músicos, né? Da Bahia Da cidade de fora Daqui também É É isso aí Recebe todo o apoio Dos músicos daqui de Coraci Também É isso aí Chama Juninho dos teclados Você é ao vivo, hein? Ixi Desculpa pelos erros, hein? Chega mais Ó, vamos jogar forrozão agora Chama Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou E falo que esqueceu E falo que esqueceu Que não quer me ver Que não quer me ver Tem muito de nós Aí dentro de você Segue a vida Com outro Pensando em mim Vivo com outra Vivo com outra Vivo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Nada mudou Nada mudou Nada mudou Fala o que esqueceu E o que não quer me ver Tem muito de nós Aí dentro de você Segue a vida Segue a vida Com outro Pensando em mim Vivo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Vivo com o Rosão Hoje eu morro na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um dom de solidão Juro que se arrepende Basta você perdoar E não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa Vê se não liga comigo Se você ama Perdoa Vê se não liga comigo Se você ama Perdoa Ao vivo Esse aí chega mais Léo Show Chega mais Grande live Ao vivo Léo Tomé É isso aí Como a gente sempre fala Que ao vivo É mais gostoso O negócio tá pegando Aquela serestinha Forrozinho massa A gente vai até Amanhã de manhã Chegou mais gente Aí na live Chegou mais gente Quem chegou aqui Leandro Lelis Valeu Lelis Chegou na área Chegou também Diógenes Santos Meu irmão lá em São Paulo Falou que tá massa Chegou também James Rocha Valeu James Rocha O grande Valdessu Falou aqui Acunha Acunha no forró Nome bom de banda Acunha no forró É isso aí Vou pegar esse nome E fazer um grupo Acunha no forró Já tem um bota Pra atorar A gente vai colocar Agora o Acunha No forró Chegou aqui também Cleberon Kel Valeu Kel Chama isso mano Chama Chama Que é sucesso Vai lá Júnior Júnior dos teclados Fica amor Por favor Não dejado Fica junto Que contigo Me amarrou Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Chama Vem bailar Vem dançar E solte o corpo Pode mais ter você Comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te chegue Beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Chama Ao vivo Chamar no forró Oh pica amor Por favor Não dejado Fica junto Que contigo Me amarrou Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh vem bailar Vem dançar E solte o corpo Pode mais ter você Comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Se chegue Beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh vem bailar Vem dançar E solte o corpo Bom demais Ter você Comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Se chegue Beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Ao vivo Ao vivo É isso aí É isso aí Não se esquecendo Vamos se inscrever No canal Galera Se inscrever No canal Compartilhar Live Dá aquele like Esperto E bota Pra torar Meu irmão Bota pra torar Que tá chegando Mais gente Aí na área Chegou aqui também Jocinho Santos Valeu Jocinho Chegou também Linho Santana Valeu Linho A galera Chegando Na live Do bota Pra torar Com junho Dos teclados Vamos compartilhar Live Se inscrever No canal Não esqueça Quinta-feira Que vem Tem mais Chama 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 Bota pra torar Isso aí Beleza Um abraço Os conhecidos Os que não é Também Todos Da live Que estão me assistindo Um abraço De coração De coração Um abraço A Kel Valeu Kel Treberson Valeu Kel Valeu Linho Valeu Linho Um abraço Linho Grande amigo Nosso Valeu Jocinho Valeu Jocinho Lúcio Valeu Lúcio É nóis Vamos dançar Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Queria ser um segredo Sem dar boate Pra falar Dessas esgotadas Seu nome não tá Na lista Queria ser um cara Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Esquecer da bebida Pra falar Seu nome não tá Seu nome não tá Na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Chama 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 Venha Cadê seu namorado? É nessa hora Que cê vai Sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas Chama 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 Eu te amo Me perdoa Solta o som Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai Sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa Me liga Falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai Sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa Me liga Falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Você tem namorado É mais gostoso Bota pra torar Sucesso total Chegou mais gente Na live Jocinho tá falando Que tá lá em Porto Seguro Lá em Porto Seguro Curtindo o juninho Dos teclados Chegou 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 aí também Poliana Ferreira Valeu Poliana Lá em Tuberá Curtindo o Bota pra Torá Jeruso falou Rapaz Que quem não perde O Bota pra Torá Aqui é o Raimundo Gente Boa É né Um abraço Raimundo Gente Boa É isso aí Que tá nos assistindo Beleza É isso aí Curtindo também Aqui a live Dona Creuza Dona Creuza Minha mãe Tá curtindo a live Bota pra Torá Que é Sucesso Lúcio Concurso Chegou ali Um alô Pro Baixo Sul da Bahia E Tuberá Todo mundo ligado Em Tuberá No Bota pra Torá Então chama Chama de Sucesso Chama Ao vivo Calma Deixa eu respirar um pouco Somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando semente Na minha cara Até uma hora De cama Suar Eu percebo A cada visita Cê não gosta De mim Cê gosta É da conquista Uh Ah Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Um show No gosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não um pouco Esse erro Gostoso Ah Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Um choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não um pouco Esse erro Gostoso Chama Tudo ao vivo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara É uma hora De cama Suar Eu percebo A cada visita Cê não gosta De mim Cê gosta É da conquista Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Eu preciso Aprender A falar Não um pouco Esse erro Gostoso Agora como eu fico Nessa casa Tá ao vivo Comigo Vem O sorriso O choro Cê vem aqui Me acostuma Errado Chama Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não um pouco Esse erro Gostoso Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não um pouco Nesse erro Gostoso Algo vive Chega mais um Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer masculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você O outro uma filha sua Tuas O olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer Vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que Ter Tuas Uma seria você E o outro uma filha sua Tuas O olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Ao vivo É show pai Show é show é show É bota pra torar É show total Chegou mais gente na live Um aluzão aí pra Gilda Gilda Tavares Também chegou aí na live Curtindo O bota pra torar Rapaz Valeu aí galera Valeu aí galera Todo mundo ligado aí Na gente Boni bem bacana Valderson Danilo Afonso É isso aí João Dantas Anderson Silva Nilda Nida né Eu falei Nilda Nida Roniel Roberto Santos Edson Fernandes Gileno Torquato O Frank Lúcio Concursos Lá em Tuberá Lelis Leandro Em Sampa Diógenes Santos Meu irmão Lá em Sampa James Rocha Valeu James Também aqui Cleberon É Kel né Kel Jocinho Jocinho Também Porto Seguro Linho Santana Também Tá na área Poliana Ferreira Gilda Tavares Todo mundo ligado Na live E vamos botar pra torar Que tem mais música aí Agora eu tô por conta De Júnior Dos teclados Ele falou que vai até 4 horas da manhã Aí eu tô por conta dele aí meu irmão Falou Volta pra torar né É isso aí Um abraço Toda a galera aí né Mais uma vez É isso aí Obrigado Léo Pelo convite né Léo Tomé No canal aí Obrigado De coração né Agradeço a Deus Por estar aqui É isso aí Vamos lá fazer mais uma Vamos lá Acabecendo Na pista ainda tem cavalo correndo No litoral já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de pé Procurando um vai né Pra ligar pra ela Nem vou saber Que não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Eu tô pra sofrer Chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou aquela música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou aquela música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Cinco da manhã Um dia conhecendo A pista ainda tem cavalo correndo Um litro de drelha Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de pé Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou aquela música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou aquela música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Chama, 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 chama Provisar essa daqui, né? Vamos lá! Hoje eu saio de casa Cruzando os meus dedos É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Tô aqui sentado Na mesa de prático E o cachorro latim E o cachorro latim Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Quero ouvir vocês Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar Chama, 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 chama Oh, Rosa Chama, 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 chama E foge comigo Se hoje eu ganhar Tudo ao vivo Tudo ao vivo Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Faz as malas e vamos embora Valeu gente, tá chegando o seu horário, obrigado pela participação de vocês É isso aí O Júnior dos Teclados, bota pra atorar mesmo, rapaz O cabra é fera, viu É isso aí, quinta-feira que vem tem mais, hein Quinta-feira que vem tem mais, bota pra atorar Vamos se inscrever no canal aí, galera Dá um like aí, dá uma força pra gente aí que tá começando agora E o negócio vai melhorar, viu Vai melhorar o negócio Agradecer a todo mundo aí que tá na live Toda a galera que comparece aí, que tá ligado na gente aí Toda semana E vamos nessa, né Vamos fazer mais aí? Fazer mais umas quantas aí Até umas quatro da manhã, tá bom O homem já suou, viu O homem suou Olha, olha, olha Então é isso aí, vamos fazer mais umas duas aí Que o homem já tá suado, viu O homem botou pra atorar Botou pra moer Chama Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ó Se eu te contar que a água Acabou De açúcar que vem é só Meu amor E coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro? Me dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem opção melhor Canta comigo ao vivo! Antes de desistir Mas antes disso prove um beijo mesmo Que coincidência, ó E eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro? Me dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem opção melhor Antes de desistir Desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sei você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prove um beijo mesmo Não vai embora sem Um beijo Um beijo meu Chegou e ele tá bom, né? Tá ligado Diógenes Santos Falou que tá top E o velho macário E o velho macário chegou agora Diz que tava tomando uma cervejinha O velho macário tomando uma cervejinha Porque cestou E chegou agora Que homem é esse, hein? É um prazer? Eu sei que você quer dar uma palavrinha Vem cá, dá sua palavrinha Eu sei Chega mais macário É isso aí Tá presente aqui, né? Nesse momento É isso aí Vá, fala E se explica aí pro pessoal Por que você anda sumido Na verdade eu vivo sumido Que graças a Deus Tô trabalhando Não tá bom, né? Tô com minha colega lá Então, felizmente Eu tô passando a semana lá direto Mas, na verdade Eu não esqueço de meus colegas As pessoas legais comigo aqui Léo Como o Júnior aqui também Então, graças a Deus Nós temos que agradecer a Deus Por tudo que Deus faz pela gente, né? E que essa live sempre Que tenha, né, velho? Nem só Júnior E várias outras pessoas também Que quiser também participar, né? E aí o Júnior chegou lá E botou logo lá Na live lá Viu logo o Júnior aqui Falou que o Júnior canta bem pra caramba Então, o Léo é moleque O Léo muda de cantor Toda quinta-feira Eu falei É, é uma pessoa legal Ele considera muito de você Ele falou, viu, Léo? Valeu, é um prazer, menino Estar aqui junto com vocês Valeu? Valeu, Léo, velho É isso aí Valeu, valeu, Macário Valeu, Macário E breve, breve Vai ter Macário fazendo aquela dancinha, viu? Aquela dancinha lá da época Olha aí, ó Ó, Júnior vai fazer a música aqui E você vai fazer a dancinha aqui Valeu, galera Valeu, galera E aí, Júnior Tá por sua conta Você vai fazer mais uma Ou mais duas É isso aí Olha Agora vai Júnior, seus teclados Chama aí, vai Com a boca Quero reivindicar O mar de seguidores Com o conhecido ali no bairro Eu ia te amar Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria É tanto que tem sorte Só tudo sou eu Sete bilhão Sete bilhões de pessoas E você me escolheu Me escolheu E soube ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Eu ia te amar Ou se adancha Ou se adancha o meu braço Ou uma sacolinha de supermercado Ou de cabana com pés Ou até mesmo um chinelo remendado Um mar de um milhão de seguidores Estou mais ou menos conhecida ali no bairro Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando lentamente o mais feliz Com uma teclada do interior Acorda com o sorriso de um bonde Com a cara fechada de um mau humor Pesoto, camarão e vinho tinto Ou um dodão que vende o bem de um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Chama que tem sorte Só tudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Chama, colhe a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Valeu galera, valeu galera, valeu galera do canal Leão Tomé Foi um prazer estar aqui com vocês Até a próxima, até quinta-feira Quinta-feira que vem tem mais Juninho dos teclados botou pra torar hoje Quinta-feira que vem tem mais O bicho vai pegar É, vamos aí Se inscrever no canal aí Pra você ficar sempre ligado aí Nas lives que a gente faz aqui E vamos nessa, vamos nessa Vamos fazer a saideira Valeu galera, valeu Fica com Deus Valeu galera Todos que estão me assistindo aí Um abraço Fica com Deus Um abraço no coração Valeu Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo É preto de terror e de paixão Como um anjo Recanto, sedução, doce aventura Que loucura Você desabrochando do meu coração Linda menina Com olhar inocente e malice Desejo e tentação E me cobre de amor e cariz Nessa solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luta só tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero ouvir Teu sonho Quero seguir vivendo o sonho Ser um só Você e eu Que linda menina Com olhar inocente e malice Desejo e tentação E me cobre de amor e cariz Nessa solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero ouvir Teu sonho Quero seguir vivendo o sonho E ser um só Você e eu Valeu Um abraço